Nos anos 50, após o incidente Roswell no Novo México, uma multidão de pessoas ao redor do mundo alegou ter feito contato com seres extraterrestres. Alguns dizem tê-los visto bem de perto, outros afirmam terem sido levados a bordo de suas espaçonaves e há quem diga ter tido diálogos completos com os alienígenas. A maioria dessas alegações é considerada fraude e o resto continua sem explicação até agora. Dois homens separados por uma distância de 800 quilômetros apresentam evidências de repetidos encontros documentados em vídeo. Você vai ver, eu vou ligar o infravermelho da câmera. Eu nunca vi nada assim. Ambos viram esferas e luzes estranhas. Eu dirigi acompanhando essa esfera e elas... Ambos sentiram que eles queriam se comunicar. Eu realmente acredito que tudo isso nos levará ao encontro com entidades biológicas. Poderiam eles sofrer da mesma patologia? Há uma anormalidade aqui. Pela primeira vez na televisão, poderão os vídeos e os resultados médicos fornecer evidências sólidas de que um contato alienígena ocorreu? Mantive contato com eles a vida inteira. Este é o caso 58105, contato alienígena. Caçadores de OVNIs No dia 5 de setembro de 1977, a espaçonave Voyager deixou a Terra transportando o que havia de mais moderno em instrumentos científicos para a jornada até Júpiter, Saturno e além. Mas a nave também carregava algo mais, um disco de cobre de 30 centímetros de diâmetro folheado a ouro. O disco foi codificado com 115 imagens, saudações em 55 línguas, sons naturais do clima, animais e oceano, tudo escolhido a dedo por Carl Sagan e seus colegas astrônomos. Segundo a NASA, o disco dourado foi projetado para transmitir saudações a qualquer forma de vida que possa ser encontrada. O disco possui instruções visuais de como decodificar as imagens e também um mapa que define a localização do nosso Sol através de um código matemático. Após 30 anos, os dados capturados pela Voyager 1 continuam a ser transmitidos para a Terra. Até onde sabemos, em mais de 14 bilhões de quilômetros explorados, a Voyager ainda não encontrou vida extraterrestre. Enquanto a nave continua sua jornada rumo ao infinito, os métodos utilizados para contatar vida extraterrestre evoluem. Em 1961, os melhores cientistas e astrônomos do mundo se engajaram em um programa chamado SETI, o acrônimo em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre. A missão do programa é explorar, entender e explicar a origem, natureza e o predomínio da vida no universo. Uma das principais instalações do programa é o conjunto de telescópios Allen, em Head Creek, Califórnia, 460 quilômetros a nordeste de San Francisco. Trata-se de uma coleção de radiotelescópios, em parte projetados para vigiar milhares de estrelas em busca de transmissões e contatos eletrônicos oriundos do espaço sideral. O grupo começou a investigar a existência de vida extraterrestre nessa instalação, com o astrônomo sênior Seth Shostak. A ideia é que todas essas pequenas antenas, quando conectadas, operem como uma grande. Na verdade, trata-se de um grande ouvido de metal que podemos apontar para estrelas vizinhas e torcer para captar alguma coisa. Tudo o que encontramos no universo há 20, 30 anos aponta para uma direção. O que aconteceu neste planeta pode não ter sido um milagre. Você está dizendo que o universo foi preenchido pela vida? Para mim, parece cada vez mais plausível. As chances são muito boas. Mas para autenticar qualquer sinal legítimo, o SET precisa filtrar o congestionado tráfego de sinais da Terra. Satélites governamentais e de telecomunicações precisam ser excluídos. Radares de aviões e aeroportos locais eliminados. E outras interferências produzidas pelo homem, como sinais de TV e rádio, devem ser ignoradas. O processo às vezes produz o que os cientistas do SET chamam de alarmes falsos, sinais que à primeira vista parecem ser de origem extraterrestre. Um dos alarmes mais polêmicos do programa SET foi o sinal WOW detectado em 15 de agosto de 1977, nas instalações do SET na Universidade Estadual de Ohio. O sinal, impresso pelo computador em uma folha de papel, foi visto pelo Dr. Jerry R. Amon, que o circulou e escreveu WOW. Ele ficou surpreso, pois o sinal tinha grandes semelhanças com o que achavam que um sinal alienígena seria. O fenômeno durou 72 segundos e não parecia ser oriundo do sistema solar ou terrestre. Um minuto após o primeiro sinal, um segundo receptor naquela antena foi apontado para a mesma posição nos céus, no mesmo ponto no controle do rádio e não detectou nada. Quando algo aparece só uma vez, não é ciência. Mas há uma possível justificativa para o desaparecimento do sinal. Se um sinalizador extraterrestre estivesse transmitindo um sinal intermitentemente, os telescópios precisariam estar direcionados para a fonte de transmissão até que o próximo sinal chegasse. Mas os cientistas não tinham ideia do tempo que o ciclo poderia durar. Talvez levasse minutos, horas, dias e até anos para o próximo sinal chegar. Se os cientistas não direcionarem os telescópios para a área de interesse, é possível perder uma transmissão. Várias tentativas de encontrar o sinal UAU já foram feitas. Mas sem a repetição do sinal, os cientistas ficaram sem resposta. Tem pessoas como eu que acreditam na existência de inteligência extraterrestre o suficiente para ficar ouvindo os sinais 24 horas por dia, todos os dias. Dentro do laboratório da estação, o grupo presencia em primeira mão o detalhado processo de como os cientistas do SET procuram evidências da vida extraterrestre. Se há 56 milhões de canais lá fora e você os analisa uma vez por segundo, são 56 megabytes por segundo. Descobrimos que temos muito em comum com o SET Shostek e os cientistas do SET. Na verdade, procuramos a mesma coisa. É um tipo de prova de que temos companhia no cosmos. Você diz que eles estão lá? Nós dizemos que eles estão aqui. Hipoteticamente, podemos encontrá-los no meio. O número de telescópios chegará a 350 unidades, um exército de ferramentas que ajudará a vigiar 100 mil estrelas e receberá mil vezes mais informações nos próximos 20 anos do que todos os projetos no mundo acumularam até hoje. Com tais ferramentas, o SET espera captar a primeira transmissão extraterrestre por volta de 2025. O contato com entidades extraterrestres é considerado uma probabilidade científica. Por isso, o grupo está procurando evidências de que tais contatos já ocorrem aqui na Terra. Eles descobriram dois supostos contatados, dois homens de diferentes lugares que filmaram misteriosas esferas coloridas próximas às suas casas. Eles acreditam que os avistamentos sejam tentativas de estabelecer contato. O encontro com extraterrestres é geralmente descrito como um contato imediato. Mas esses fenômenos não são sempre iguais. Eles são divididos em cinco níveis, de acordo com a intensidade. Contatos de primeiro grau são descritos como avistamentos à distância de 180 metros ou menos, envolvendo naves estranhas ou luzes que não podem ser atribuídas à tecnologia humana. Contatos de segundo grau abrangem efeitos físicos vistos ou sentidos, calor ou radiação, paralisia temporária e interferência nos sinais de rádio e televisão. O terceiro grau envolve a proximidade do objeto não identificado. No quarto grau, as vítimas são abduzidas. O quinto grau envolve a comunicação, uma conexão completa e recíproca entre o alienígena e o ser humano. Suffolk, Virginia Lar de Terrell Copeland, ex-fuzileiro de 25 anos, que teve contatos recentes à curta distância com esferas luminosas pulsantes. Esferas que, aparentemente, surgem ao seu redor com cada vez mais frequência. Segundo Copeland, elas não se parecem com nenhuma aeronave militar da base naval vizinha. E nos últimos oito anos, Terrell vem testemunhando esses contatos em três lugares distintos. A base naval Northwest, próximo a Chesapeake, na Casa dos Pais, em Suffolk e próximo ao seu apartamento. A história é mais complexa do que alguém simplesmente avistando alguns objetos nos céus. Em primeiro lugar, os objetos o observam, estão concentrados nele. E isso me diz que algo está acontecendo. Eu entrei para a marinha em 2002, após sair do colegial. Fomos treinados para observar. Vimos aeronaves que muitos civis provavelmente ainda não viram. No inverno de 2000, Terrell testemunhou algo que mudaria a sua vida. Em uma noite na base Northwest, em Chesapeake, por volta das três ou quatro da madrugada, Terrell avistou um estranho objeto iluminando o campo abaixo com um feixe de luz. Eu vi uma luz. Até pensei que fosse um helicóptero, mas não fazia barulho. O objeto só estava a 30 metros. A luz variava entre o amarelo e o verde-limão. Era um disco voador. Tinha formato oval. Terrell Copeland teve um contato de primeiro grau. O avistamento de um OVNI a uma distância inferior a 180 metros. Mas avistamentos em Chesapeake Bay não são incomuns. A área foi também o cenário do mais antigo relato sobre OVNI da história americana. Essa carta foi enviada a Thomas Jefferson em 1813. No dia 31 de julho de 1813, Edward Hansford, proprietário da Taverna Washington em Portsmouth, Virgínia, descreveu seu terrível avistamento como uma bola de fogo tão grande quanto o sol. O objeto assumia várias formas diferentes, acendia e descendia. Não há indícios de que o ex-presidente Jefferson tenha recebido a carta. Mas o documento ainda existe como prova da ocorrência de estranhos eventos na região. Nos dois últimos séculos, houve uma enxurrada de atividades nesta área. Na verdade, os locais relataram 12 eventos entre 2005 e 2006. Em 29 de janeiro de 2006, o jornal Virginian Pilot relatou a presença de formações sobre a praia da Virgínia que mudavam de direção em fração de segundos. Havia grandes objetos brilhantes e triângulos planando sobre Suffolk. Mas muitos avistamentos são feitos a longa distância. Os contatos de Terrell-Copeland estão acontecendo a uma distância muito menor. Para ele, não há como atribuir essas espaçonaves à tecnologia humana. E quando foi que você percebeu que estava lidando com algum outro tipo de tecnologia? No avistamento que eu fiz em 2005. O segundo contato de Terrell se deu em uma noite no final de outubro de 2005 na área da casa de seus pais em Suffolk. No dia 27 de outubro, por volta das 19 horas, Terrell viu uma esfera azul movendo-se pelos céus. Ele sabia que não se tratava de uma estrela ou planeta. Quando o objeto reapareceu duas noites depois, no dia 29 de outubro, Terrell tentou segui-lo. Eu tentei persegui-lo com o meu carro. Queria ver o que era, mas se foi, desapareceu. Na noite de 31 de outubro, por volta das 23 horas, a esfera reapareceu. Dessa vez, Terrell estava pronto. Ele seguiu o objeto pela estrada Constance até um shopping vazio. Mas o que aconteceu a seguir deixou-o estarrecido. A esfera se dividiu em duas. Quando o objeto se moveu sobre minha cabeça, eu percebi que se tratava de uma espaçonave maior do que a área do shopping que eu estava. Em Suffolk, Virgínia, Terrell Copeland avistou uma misteriosa esfera azul no período de três noites no final de outubro de 2005. Eu segui a esfera e ela se dividiu em duas. Na terceira noite, 31 de outubro, Terrell seguiu o objeto até um shopping vazio, onde algo incrível aconteceu. Ele estava prestes a ter seu segundo contato imediato. A nave de formato triangular pairou sobre Terrell a uma altitude de 200 metros. Ele percebeu que as duas esferas eram, na verdade, partes da espaçonave. O jornal Virginian Pilot relatou sua reação inicial. A princípio, pensei que fosse um stealth, referindo-se ao bombardeiro da Força Aérea, cujo formato distinto deixa-o invisível ao radar. Vi muitos tipos de aeronaves quando servi o exército. Não temos nada tão grande assim. Terrell teve uma série de contatos, todos dentro da tolerância de 180 metros, contatos imediatos de primeiro grau. Esses avistamentos frequentes me dizem que há mais coisa por trás dessa história. É o caminho para um contato maior. Um ano e meio depois, Terrell teve um terceiro contato. Mas dessa vez, foi bem diferente. No dia 5 de março de 2007, por volta das 20 horas e 5 minutos, ele sentiu que havia algo do lado de fora de seu apartamento. Terrell pegou sua câmera e saiu em direção a uma cena chocante. Na verdade, havia dois objetos cerca de 10 metros distantes de mim. Os dois objetos pareciam pairar no lugar. Então, um deles começou a se comportar de forma estranha. O objeto parecia uma esfera gigante que mudava de cor rapidamente. Muitos ufólogos dizem que uma sequência de cores é um tipo de comunicação. Acredito nisso 100%. E se a sequência de cores for um tipo de código morse? E se isso for uma forma de comunicação usada pelos alienígenas para estabelecer contato? Será que Terrell filmou a comunicação entre as duas naves? Ou os objetos estavam tentando se comunicar com Terrell? O grupo precisa ver o local do acontecimento para ter uma ideia melhor do fato. Foi exatamente aqui, no dia 5 de março de 2007. Havia uma esfera branca logo acima daquele edifício ali. Enquanto Terrell o observava, o segundo objeto emitiu uma série de luzes coloridas e pulsantes. Terrell acreditou que os sinais eram, na verdade, uma maneira da espaçonave se comunicar com a outra esfera do lado oposto. Mas, ao se mover, Terrell notou que o objeto multicolorido começou a segui-lo. Quando eu entrei no carro, o objeto moveu-se e ficou a cerca de 15 metros do topo das árvores. Após terminar a filmagem, o objeto partiu, pois, pelo que eu pude ver, havia um helicóptero militar na área. O helicóptero chega e os objetos partem? Isso mesmo. Eu me virei para ver o helicóptero e, quando olhei de volta, os objetos haviam desaparecido. Terrell é um ex-fuzileiro. Ele é um observador treinado. Conhece todos os tipos de aeronaves militares. E se ele me diz que teve uma experiência que mudou a vida dele, eu acredito. Mas eu acho suspeito o fenômeno ter ocorrido próximo a uma base militar. Devido ao histórico de contatos frequentes de Terrell, o grupo precisou obter mais informações. Seu vídeo foi enviado ao perito Ted Ackworth para ser analisado, enquanto Bill e Pat investigavam as experiências de Terrell. Após filmar seu avistamento, em março de 2007, Terrell recebeu a visita de um estranho indivíduo. Esse indivíduo não perguntou imediatamente sobre o vídeo. Ele estava mais interessado em mim. Ele disse ser um empreiteiro militar e me fez uma pergunta muito estranha. Queria saber se eu estava pronto para a verdade. E eu disse, claro, vamos ouvi-la. E essa pessoa disse ter um relacionamento pessoal com os extraterrestres. O que houve depois dessa longa conversa? Eu adormeci lendo um livro e acordei com alguém tentando invadir meu apartamento. Minha primeira reação foi levantar e pegar minha arma. Então ouvi claramente uma voz na sala dizendo, você não precisa pegar a arma. Eu podia sentir o livro nas mãos, podia sentir que estava no sofá, mas não podia, não podia me mexer. Depois de recuperar o movimento nos membros, eu abri a porta. E não tinha ninguém lá. Após falar com esse indivíduo, experimentei algo que jamais havia sonhado ou sequer pensado. Isso é o que chamam de tempo perdido. Naquela noite em particular, e na noite seguinte, eu acordei às três e oito da madrugada. Não me lembrava de nenhum pesadelo. Apenas pulei da cama e num piscar de olhos, o despertador disparou. Já era cinco e meia da manhã, hora de levantar. Não é incomum pessoas contatadas ou abduzidas por OVNIs relatarem o fenômeno do tempo perdido. Esses indivíduos alegam com veemência estarem em um lugar na hora do evento e subitamente encontrarem-se em outro local sem compreensão do tempo decorrido entre um evento e o outro. Paralisia temporária é um indicador de um contato imediato de segundo grau. O tempo perdido é evidência de abdução alienígena. Isso é um contato imediato de quarto grau. Será que Terrell está prestes a estabelecer comunicação? É, eu tenho um pouco de receio porque a gente está falando sobre um estranho que contatou o Terrell e está colocando ideias na cabeça dele. Eis um caso em que essa pessoa o contatou e lhe deu um curso em que o relacionamento entre humanos e extraterrestres é o principal objetivo. Sinto que você está sendo recrutado, que tem um departamento do governo convocando você. De alguma forma ou maneira, você é um exemplar híbrido entre os extraterrestres e os humanos. O conceito de um humano alienígena híbrido é altamente polêmico e improvável, mas alguns contatados alegam ter desenvolvido desordens fisiológicas inexplicáveis logo após o suposto contato. O evento mais surpreendente e ao mesmo tempo nem tanto assim, pois a razão de eu não estar no exército hoje é ter uma patologia sanguínea desconhecida. A patologia sanguínea de Terrell é a rara elevação de uma enzima chamada creatina quinase, liberada no sangue em enormes quantidades quando um dano muscular ocorre no corpo. Segundo o relatório médico oficial da Marinha, o nível de CQ no sangue de Terrell é de 2.000 ml. Em uma pessoa normal e saudável, esse nível raramente ultrapassa 200 ml. Mas o que causa essa elevação enzimática no sangue de Terrell permanece um mistério. Nenhum dos médicos militares tinha um diagnóstico na época. Ficaram perplexos. Pelo fato dos médicos militares não encontrarem uma causa definitiva para a elevação enzimática, Terrell foi dispensado da Marinha após servir apenas dois anos. Logo depois, a sequência de avistamentos começaram. Como é que você pode concluir que o cara é um híbrido? Não está exagerando um pouco? Esse cara está tendo um curso sobre como se comunicar com um extraterrestre. Olha aqui, você não está ajudando o cara. Está dizendo que ele pode chamar os ETs, que ele é um híbrido. Ele me disse isso, não eu. Só está colocando mais lenha na fogueira. Você não viu o vídeo? Como assim estão colocando lenha na fogueira? O que é isso? Eu não estou inventando. Está recebendo instruções das pessoas por e-mail. Quer dizer, tudo isso é alarmante, Bill. Os híbridos podem existir ou não. Eu acho que foi precipitado da parte do Bill dizer a Terrell que ele é híbrido. O Bill está muito envolvido com o fenômeno OVNI e pode não estar vendo que o Terrell apenas teve uma experiência. O Bill fez algumas perguntas e realmente precisa de informações mais objetivas. Seriam os primeiros níveis de contatos imediatos um precursor para um contato de quinto grau envolvendo comunicação? O grupo concluiu que precisa analisar mais a fundo a filmagem de Terrell e encontrar uma resposta para sua rara patologia sanguínea. Enquanto a equipe investigava o caso, Terrell submeteu-se a testes para determinar qual efeito desconhecido sua anomalia sanguínea poderia estar provocando. E poderia este vídeo filmado por Michael Lee Hill de Cleveland, Ohio, sobre as águas no lago Erie, ser outra tentativa alienígena de contato? E o que isto tem em comum com a filmagem feita por Terrell Copeland a 800 quilômetros de distância? Estes objetos têm características de voo similares a de outros objetos avistados em outros lugares. A equipe está investigando Terrell Copeland, que filmou dois OVNIs que acredita estarem se comunicando com ele. Logo depois, Terrell foi visitado por um estranho indivíduo e viveu uma experiência de tempo perdido. A equipe acha que esses são sinais de contato alienígena dos primeiros níveis. Mas relatos de contatos alienígenas não são novidade. Há séculos existem histórias sobre esse fenômeno. Em 1758, o sueco Emmanuel Swedenborg publicou Sobre a Terra no Nosso Sistema Solar, um relato pessoal sobre viagens alienígenas. Ele alega ter viajado através do Sistema Solar inteiro, observando seres em Saturno, Marte, Vênus e em vários outros planetas. Curiosamente, suas aventuras extraterrestres só o levaram até Saturno, o planeta mais distante conhecido na época. Em 1900, Theodor Flurnua, professor de psicologia da Universidade de Gênova, exibiu o relato de Elaine Smith, que alegou ter visitado Marte. Durante uma sessão espírita no dia 22 de agosto de 1897, Elaine escreveu esta frase no que ela dizia ser a língua marciana, uma língua que ela também podia falar. Elaine alegou ter tido contatos posteriores durante a vida toda e até começou uma série de pinturas documentando suas experiências. No século XX, visitas ao planeta Terra foram relatadas pela primeira vez, 1957, deserto Mojave. No dia 11 de maio, Wayne S. Arrow, um perito do Departamento de Inteligência do Exército Americano, viu um objeto pousar e alegou ter feito contato com os seres da nave. Após a experiência, Wayne foi interrogado pela CIA por mais de duas horas, mas decidiu não revelar detalhes do seu encontro. Mas relatos recentes de contatos imediatos vêm apresentando um lado negro. Um engenheiro chamado John Falk alegou ter visto uma massa negra sobrevoando o reservatório New Croton Falls à noite. O objeto começou a projetar um raio laser vermelho no reservatório, mas quando notou a presença de John, emitiu um flash que o cegou. Ele acordou na manhã seguinte no chão. 1997, Rancho Santa Fé, Califórnia. O infame culto Ravensgate sustentava que mantinha contato com uma nave alienígena na cauda do cometa Hale-Bopp. A única maneira de sobreviver à destruição da Terra seria através do suicídio, permitindo que a alma fosse transportada para a nave acima. Os relatos de contato alienígena evoluíram de comunicações pacíficas e visitas em séculos passados para contatos cada vez mais violentos na era moderna. O que a evolução nos contatos sugere? Seriam os encontros mais recentes benignos ou um sinal ominoso? A equipe se dirige para investigar o segundo suposto contatado. Cleveland, Ohio. Michael Lee Hill é um músico de 39 anos que frequenta o lago Erie em busca de inspiração. Mas na noite de 18 de agosto de 2006, ele filmou algo que mudou sua vida. Nos meses seguintes, Michael filmou as esferas brilhantes que voltaram a aparecer exatamente no mesmo local, um fenômeno que ele não podia explicar. Seriam estas esferas as mesmas que Terrell Copeland avistava com frequência na Virgínia? Os céticos afirmam que as esferas podem ser atribuídas a qualquer coisa, desde veículos policiais a aviões. Mas os contatados acreditam que são reais. A equipe se dirige ao lago Erie para obter a opinião de Michael. Sim, este é o Lakeshore Reservation Park. Algumas das especulações sobre o seu vídeo são de que você estaria filmando luzes na outra margem do lago. Não podemos nem ver a outra margem do lago. O lago tem 91 quilômetros de diâmetro. As pessoas dizem que você filmou helicópteros e aviões, mas você diz que não. Por que isso? Estamos próximos à usina nuclear Perry. E desde o 11 de setembro, você sabe como são os terroristas. Não há zona livre de voo ao redor de instalações nucleares. A usina nuclear Perry está localizada a 56 quilômetros a nordeste de Cleveland. Desde os ataques de 11 de setembro, o TFRS, o acrônimo em inglês para restrições de voo temporárias, está em vigor nesta área. Segundo a sessão 99,7 do Código de Normas Federais, os pilotos devem estar cientes da regulamentação que os aconselha a evitar o espaço aéreo acima ou ao redor de lugares como usinas nucleares, represas, refinarias, bases militares e instalações similares. As manobras que os objetos fazem não condizem com as manobras de uma aeronave, não é isso? Não, estão pairando. É uma esfera sólida de luz pulsante. Não há nada que eu conheça que voe por aí com uma grande bola de luz. Especialmente sobre uma usina nuclear. Devido à impossibilidade de atribuir os avistamentos de Michael à aeronave sobrevoando o lago, a equipe tinha razões para acreditar que os repetidos encontros de Michael eram similares aos de Terrell e poderiam ser tentativas de contato alienígena. O próximo passo será comparar o vídeo de Michael ao de Terrell e descobrir há quanto tempo Michael vem passando por essas experiências. Esta aqui é apenas uma das esferas de que lhe falei. É somente uma grande esfera de luz. Outro objeto similar vai chegar pela direita e pairar bem em cima do primeiro. Nessa hora, percebi que aquilo era muito surreal. Você verá que eu acionei o infravermelho da câmera agora. O que vemos aqui tem características de voo similares às de outros objetos que vimos em outros lugares. Terrell Coppola, em Suffolk. É a mesma luz pulsante, o mesmo padrão de mudança de cores, as esferas se juntando. Após o último avistamento, Michael notou que as atividades sobre o lago cessaram por quase um ano até setembro de 2007, quando fez esse novo vídeo que a equipe vê agora pela primeira vez. Os objetos apareceram na minha frente repetidamente por cerca de uma hora e meia direto. Então tudo ficou escuro e eu não os vi mais. Depois eles voltaram e ficaram realmente brilhantes. Enquanto filmava, esta esfera apareceu perto da outra. Se fossem sinalizadores, as chamas subiriam e desceriam. Na mesma noite, tivemos esta linda lua laranja e os objetos começaram a aparecer abaixo da lua. Eu receio que o segundo objeto seja uma imagem fantasma na câmera. Eu tirei fotos dos objetos, depois vou dar uma olhada. Você sempre usa binóculos? O vídeo do Michael é realmente impressionante, considerando o tamanho do lago. E o fato de que não é permitido sobrevoar a área num raio de 96 quilômetros. Isso torna as luzes que o Michael filmou realmente interessantes. Mas seria essa a primeira aparição desses objetos ou eles já foram vistos antes? 4 de março de 1988. Segundo o jornal Cleveland Play Dealer, Sheila Baker avistou vários objetos pequenos de formato triangular, saindo de um enorme objeto cinza metálico em forma de esfera pairando sobre o lago Erie. A guarda costeira americana testemunhou o evento e fez um relatório. Os objetos menores começaram a sobrevoar a área onde o objeto maior pousou. Eles pareciam estar checando o local. A guarda costeira nunca conseguiu resolver o caso. A descrição dos objetos aproximando-se do lago é estranhamente similar ao vídeo feito por Michael em 18 de agosto de 2006. Mas os contatos realizados por Michael remontam a um período bem anterior ao que a equipe imagina. Venho tendo contatos com extraterrestres à vida toda. Será que eles descobriram um contatado de nível 5? A equipe está em Cleveland, Ohio e acabou de assistir ao vídeo de Michael Lee Hill sobre um estranho objeto pairando sobre o lago Erie. Estes tipos de esfera já foram avistadas antes. A equipe acredita que Michael pode estar passando pelos primeiros níveis do contato alienígena assim como Terrell Copeland de Suffolk, Virgínia. Mas Michael revelou que suas experiências com extraterrestres vão muito além das de Terrell. Sei que vai soar estranho, mas venho tendo contatos por toda a vida. Tenho memórias do que hoje conhecemos como os Greys. Um dia eu acordei e estava me preparando para levantar. Eu olhei para baixo e havia uma poça de sangue no chão. Eu a limpei e fui ao banheiro escovar os dentes. Olhei para baixo e havia mais sangue. Nunca achei qualquer incisão ou coisa estranha. Alguns dias depois eu acordei e havia pessoas trabalhando em mim. Eu estava atado a uma cama e disse aos seres que estavam à minha direita, ouçam, eu estou acordado e sei o que estão fazendo. E isso dói. Você teve algum contato subsequente? Uma das coisas mais estranhas que me aconteceram foi quando saí pela porta dos fundos e havia um pequeno dispositivo de plasma pairando sobre meu estúdio. Eram duas esferas, uma de cada lado do dispositivo. Unidos por uma haste. Cada uma parecia uma bola de plasma. Seriam as esferas que Michael viu as mesmas que Terrell avistou? Eu segui a esfera e ela se dividiu em duas. A gente ouviu isso muitas vezes. As pessoas descrevem um tipo de luz luminescente que, na verdade, não irradia a luz. O objeto emana uma luz interna. Agora você tem a sensação de que os objetos estão aparecendo para contatá-lo, para orientá-lo. Sei que estão cientes de que estou filmando. Se realmente acho que estou em contato com algo superior. Mas você não liga para o fato de que isso pode ser a coisa mais estúpida que já fez. Com os vídeos de Terrell e Michael em mãos, a equipe tem a chance de comparar as filmagens e determinar se há alguma conexão entre os dois contatados. O perito Ted Ackworth recebeu cópias dos dois vídeos. Primeiro, Ted tentará determinar se as luzes e objetos filmados podem ou não ser atribuídos à luz da câmera ou qualquer outra interferência ótica. Ok, Jeff. Nós temos esses dois vídeos e o Bill e o Pat acham que pode ser do mesmo objeto. Eu gostaria de saber por que tem um buraco negro no centro daquele objeto. Eu também. Para mim, isso mostra que a imagem está um pouco desfocada. Se as câmeras não estiverem focadas corretamente, três luzes podem parecer uma só. O contorno da luz, ou das luzes, parecem borrões e será difícil estimar o tamanho ou forma dos objetos. Seria talvez uma aberração cromática da câmera que está fazendo os objetos mudarem de cor, porque olha isso. Está vendo? O vermelho está predominando. Problemas cromáticos podem ser causados pelas lentes da câmera. Lentes de baixa qualidade não podem focar mais de uma cor. Então, as cores se misturam, tornando o objeto indistinto. Se for um reflexo interno, todos os objetos teriam que pulsar à mesma velocidade. Ao que parece, não é o que ocorre. Podemos excluir a possibilidade? É provável. Mas estes supostos OVNIs compartilham alguma característica com as luzes terrestres conhecidas? Não se parece com nenhuma luz incandescente ou feita pelo homem? Eu nunca vi algo assim. Não sei nem dizer de onde isso é. As luzes se movem em padrões diferentes dos cometas e meteoros. Também não tem a mesma aparência das luzes exigidas pela FAA para as aeronaves. As cores e a pulsação também diferem de qualquer veículo militar ou policial conhecido. Eu não sei se vamos conseguir esclarecer o que está acontecendo. Poderiam estas esferas avistadas a 800 quilômetros de distância uma da outra serem o mesmo objeto ou grupo de objetos? No começo da sequência do Terrell, nós vemos um único ponto. E isso se parece um pouco com as imagens de Michael Lee Hill, não parece? Lado a lado, os vídeos de Terrell e Michael mostram pontos únicos de luz. As aparências básicas e movimentos são similares, mas as técnicas e as condições de filmagem foram bem diferentes, o que torna posteriores comparações difíceis de realizar. Acho que estamos vendo o mesmo padrão de cores se misturando e provavelmente o mesmo problema de falta de foco. As informações contidas na filmagem são tão escassas que mesmo com equipamento top de linha, não vamos conseguir extrair dados suficientes para dizer definitivamente que coisas são essas. É muito difícil para câmeras amadoras gravar imagens de qualidade sob essas condições. A equipe precisa agora de um novo ângulo de comparação entre Terrell e Michael. Eles se voltam para a única evidência científica que resta, a patologia sanguínea de Terrell. A equipe traz Michael e Terrell a Boston para determinar de uma vez por todas se há um elo entre os dois supostos contatados. Os testes começam e a análise final revela uma surpreendente conexão. Parece que você achou o que estava procurando. Após investigar as alegações de dois contatados, Terrell Copeland, de Suffolk, Virginia, e Michael Lee Hill, de Cleveland, Ohio, a equipe se reuniu em Boston para realizar a última etapa da investigação. A equipe se divide para levar os contatados para o hospital. Terrell está agendado para realizar uma bateria completa de exames conduzida por um dos melhores médicos na área cardiopulmonar, o Dr. David Sistrom. Estamos no Massachusetts General Hospital, onde encontramos o Dr. David Sistrom, diretor do laboratório de exercício cardiopulmonar. Terrell tem um histórico de nível elevado da enzima creatina quinase no sangue, uma patologia rara que geralmente indica dano muscular. Mas como isso pode ser relacionado ao contato alienígena? A equipe fará exames para determinar se a enzima ainda está presente. E se estiver, eles tentarão encontrar uma resposta para o problema, algo que os médicos militares foram incapazes de fazer. O Dr. Sistrom preparou uma série de testes. Este teste em particular é muito bom para determinar se você é normal ou não em comparação a pessoas da sua idade e tamanho. Muitas vezes só detectamos anormalidades musculares e cardiopulmonares com exercícios de estresse. Vamos levá-lo ao limite para ver se conseguimos algumas respostas. Se houver anormalidade, poderemos começar a estimar sua causa. Determinar se são os pulmões que estão limitando, se são os músculos ou o coração. E isso é o importante no que concerne sua história. Determinar se há alguma anormalidade no metabolismo muscular. Enquanto Terrell completa os testes, Michael chega para que seu sangue seja retirado e analisado. Pouco antes de investigar o seu caso em Cleveland, visitamos um jovem ex-fuzileiro na Virgínia que também avistou o OVNIs. E o vídeo que ele fez é muito similar ao seu. No entanto, o Terrell, o outro cavaleiro, tem uma rara patologia sanguínea. E levando em conta a maneira como você vem sendo visitado, nós achamos que você também pode ter alguma patologia sanguínea. Também vamos testar o sangue de Michael Lee Hill. Se ele tiver níveis altos de enzima creatina quinase, isso pode ser um elemento chave para o caso. O interessante é que ainda há uma elevação da creatina quinase. Mas o mais estranho é essa anomalia durar 7, 8 anos até hoje. Geralmente, a elevação da creatina quinase indica dano muscular. Mas o fato dessa anomalia persistir no sangue de Terrell por tanto tempo sugere a existência de mais um problema. Gostaria de saber o que você achou de similar ou diferente no sangue de Terrell e Michael. Há um indício de inflamação geral, não especificamente do músculo, que está estranhamente elevado. Os testes mostram que Terrell e Michael têm elevação enzimática no sangue. Bom, eu acho que isso é o máximo que posso fazer em termos de comparação. Embora o médico não especule sobre a existência de uma conexão entre a elevação enzimática nas duas amostras de sangue ou a causa dessa anomalia, o fato é que Terrell e Michael possuem a mesma patologia sanguínea. Com esse surpreendente resultado, a equipe decide que é hora de unir Terrell e Michael pela primeira vez. Vocês não foram abduzidos e sim contatados de uma forma bem peculiar. Vi naves diferentes, de tamanhos e formatos diferentes. Muitas vezes sei que estão lá fora, pois sempre que sinto isso, não é uma energia que se pode ouvir, mas sentir. E eu sei que estão lá. Acho que há algum tipo de comunicação. A cada ano há um progresso e eles chegam cada vez mais perto. Eu acredito. Acredito mesmo que isso nos levará ao encontro com uma entidade biológica. Não há dúvidas de que algo está tentando se comunicar. Isso vai chegar a um ponto em que dissipará todas as dúvidas. Agora que Terrell e Michael descobriram que compartilham de experiências de contatos similares, a equipe revelará o resultado dos testes. Descobrimos uma coisa muito interessante em ambos os casos. Vocês dois possuem altos níveis de creatina quinase no sangue. No seu caso, Terrell, graças aos testes cardiopulmonares realizados, o Dr. Sistrom acredita que essa disfunção está totalmente relacionada ao tecido muscular. No seu caso, Michael, ele não teve informações suficientes para determinar a causa da anomalia. Ele imagina um tipo geral de elevação sistêmica. Talvez vocês até compartilhem um tipo de traço fisiológico incomum. Mas o teste não comprova isso? Isso me diz que se algum dia eu fizer um exame médico em outros contatados, certamente olharei para esse detalhe como uma marca que identifica algum grau de contato. Seria uma experiência bem interessante se pudéssemos reunir uma dúzia ou duas de abduzidos e tentássemos o nível de creatina. O que é facilmente feito através de um simples teste sanguíneo. Seria muito interessante acharmos esse traço em comum nas 12 ou 24 pessoas. Isso seria muito convincente. Descobrir que ele compartilha algumas das minhas experiências e até mesmo a minha anomalia sanguínea foi fantástico. Tem alguns elos bem interessantes entre os casos Michael e Terrell. Só não sei se estamos lidando com avistamentos de OVNIs ou se eles realmente fizeram um contato alienígena. Algumas imagens dos vídeos parecem ser bem similares. Talvez estivessem vendo a mesma coisa. Quanto ao exame de sangue, nós fizemos uma extensa bateria de exames e a única coisa em comum que nós encontramos nas duas amostras foi a citocina. Acho que eles estão ligados de algum jeito, pois temos duas pessoas com altos níveis de creatina quinase que reportam o mesmo fenômeno. Eu acho que apesar dos extensos exames, nós não encontramos nenhuma conexão provável, nenhum elo que seja provável. Em ambos os casos, há algo abaixo da superfície. Às vezes precisamos nos contentar com isso. As verdadeiras respostas estão na busca e não na solução do problema. Atualmente, a Voyager 1 continua a sua jornada rumo ao espaço, carregando a prova da nossa existência na Terra. Mas a NASA estima que levará 40 mil anos para a nave atingir o sistema planetário mais próximo e, possivelmente, fazer contato com outros seres como nós. Enquanto isso, com mais e mais contatados surgindo aqui na Terra, muitos se perguntam se o contato já começou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.